São 12 horas e 4 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações, continuar conversando, você que tem do outro lado sobre o nosso sistema prisional, entrou em colapso, né, nesse início de ano de 2017. O Comitê de Gerenciamento de Crise anunciou que a atuação da Força Nacional começa nas unidades prisionais. Além disso, as fronteiras também devem receber ações de repressão ao crime organizado. É a reportagem que a gente traz agora na tela. Os 99 homens da Força Nacional vão agir nas unidades prisionais da BR-174. É quase todo composto de policiais que fizeram ou o curso de choque, ou o curso de força tática, ou o curso de alterações especiais. Cinco unidades ali que se esses homens assumirem a guarda dessas unidades, eles me liberam um número muito grande de policiais para cuidar do restante das unidades prisionais, que é a devida da pessoa, o buraco aquário e o policiamento da cidade. Além do reforço de segurança nos presídios, as fronteiras também devem receber ações de combate à criminalidade. Se o governo federal, junto com o governo estadual, junto com a Polícia Federal, as Forças Armadas, se empenharem em uma grande ação de bloqueio de entrada de substâncias entorpecentes no nosso território, eu creio que nós podemos mandar uma mensagem para essas organizações que elas não têm esse poder todo e que esse tipo de ação bárbara que eles fizeram vai ser prejudicial para a alimentação deles de dinheiro, ou seja, que eles vão ter prejuízo com isso. O secretário informou ainda que as visitas nas penitenciárias continuam suspensas até a normalização do sistema. São 12 horas e 5 minutos, 12 horas e 6 agora. Toda a população criou uma expectativa muito grande na Força Nacional e principalmente acha que ela vai resolver toda essa problemática que começou o ano com relação ao sistema prisional e principalmente também aos foragidos e ao crime organizado como um todo por causa do nosso narcotráfico e por causa do Amazonas fazer parte dessa trajetória de narcotráfico. Então a gente estava acreditando que a Força Nacional ia trazer assim uma série de soluções a problemas que a gente não estava conseguindo num primeiro momento resolver. Eu já estou aqui com o Hilton Ferreira que vai conversar com a gente. A gente já estava conversando ali antes daqui dele entrar, no intervalo do programa. E o Hilton estava conversando que parece que a expectativa não foi atendida, né Hilton? Foi solicitado um número muito maior do que 99 homens, um número de tornozeleiras que não foi enviada nenhuma tornozeleira. Como é que está a expectativa aí da nossa segurança com relação aos homens da Força Nacional que chegaram ontem à cidade? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Primeiro é o seguinte, vamos fazer assim, que o governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo o dever de casa. A tropa vem se revezando, foi suspenso férias, né? Os administrativos e tal. Então o sistema de segurança, a quantidade de prisões, inclusive daquele engraçadinho que estava comendo jaca lá, né? Parabéns a segunda ciclão ao J. Neto, né? Já prenderam o amigo do Braia, né? O comedor de jaca. Então todos estão sendo presos. O que acontece é o seguinte, o governo federal tem que fazer a coisa séria como o governo do Estado está fazendo. O sistema prisional é uma responsabilidade de todos. E aí, o que acontece? Criaram essa marca, eu chamo de puxadinho da segurança, né? Quem assiste Segurança agora sabe, eu não vou agora encher a bola da Força Nacional. Força Nacional não existe. Foi criado em 2014, vamos relembrar, Vitória do Espírito Santo estava dominada pelo crime organizado. O seu Lula, para não prender o governador, que era o chefe da gangue lá em Vitória. O presidente do tribunal, comandante da PM, era todo mundo envolvido no crime lá em Vitória. Encontraram essa solução baseado na Força de Paz da ONU. Criaram a Força Nacional porque a cidade estava pegando fogo. Mandaram pra lá, inclusive o coronel Dan Câmara, que na época capitão e depois o major, foi um dos primeiros comandantes. Conhece muito bem a Força Nacional. É pra aquele momento, pra um caso de policiamento ostensivo, de condição social, inclusive a PM naquela época estava entrando em greve, então é uma situação específica. Ela foi criada pra isso. Daí criaram essa história de que a Força Nacional, inclusive nosso amigo prefeito, eu acabei de falar com ele, embarcou nessa também. Não vamos colocar na rua a Força Nacional. Então a Força Nacional são policiais militares, emprestados de outros estados, que ganham a gratificação do Ministério da Justiça. Só isso. O resto é conversa mole. Tanto é que os cursos que eles têm é o mesmo curso que tem. Aliás, o nosso pessoal da COE tem curso melhor do que o deles. Eles têm um batalhão de pronta resposta. O batalhão de pronta resposta. Ou seja, está em problema de sistema penitenciário, seca a área, eles têm maior número de equipamentos porque o Ministério da Justiça gasta. Esse equipamento, se mandar pro nosso choque, nós vamos soltar a bomba 24 horas lá. Então essas 99 pessoas que vieram, os 99 profissionais, não vão resolver... Trabalhar no policiamento ostensivo, não. Primeiro, se você soltar o policial da Força Nacional na Zona Leste, ele não chega no centro. Ele veio, na realidade, essas 99 pessoas no primeiro momento, aí a gente já está aqui conversando. Vamos entender. Eles vieram para justamente intervir no sistema prisional dentro. Eles podem entrar na... Essa ordem de emissão, vou dar agora com exclusividade. Vou dar com exclusividade. Ninguém comentou isso ainda. Eu estava presente na reunião. A ordem de serviço chegou agora pela manhã, porque a ordem que eles tinham era não entrar. Eles vieram sem ordem, sem nada, né? Tanto é um ministro da Justiça que está perdido, né? Cada dia ele fala uma besteira. Cada dia o ministro fala uma besteira. Ontem ele falou que não podia entrar no sistema. Pode sim. O presidente da República falou com o governador do Estado. A ordem de serviço está chegando. Eles vão ficar na entrada e policiando ali ao entorno do compagem, né? Porque eles pensavam que era na área central, ali na Vidal. Nós já temos lá o Fera, DRCO, Força Tática. Não. Vão ficar só no compagem? Só no compagem. Então, esses 99 não dá nem para começar. 99 vão ser quatro equipes de 23, aí mais motorista, comunicação, armeiro e etc. Então, eles vão ficar ali apoiando, porque aí alivia um pouco a Força Tática para o que fazer o policiamento aqui. Porque a gente conversou na segunda-feira, olha só, só para você entender aqui o que está acontecendo. Nós pedimos 400 domingo. Nós conversamos na segunda-feira e o Wilton disse o quê? Atualmente, como é que está a situação? Policiais militares destacados de várias zonas da cidade para fazer a segurança dos presídios e esses policiais estão sendo retirados de alguns pontos que deveriam estar lá tendo policiamento. A expectativa do Wilton, junto com todo mundo aqui que a gente estava conversando, é que vinha a Guarda Nacional para fazer o policiamento nas unidades prisionais, para que os policiais, a Força Nacional, para que os policiais voltassem os seus pontos e fizessem a segurança. E é esse que é o grande problema, isso não aconteceu. Não aconteceu e não adianta, nós temos responsabilidade, o grupo Rama Neves é um grupo sério, não adianta vir aqui e mentir para a população. E nem vai acontecer também. Nem vai acontecer, salvo que o governador falar com o presidente da república, já que o ministro está perdido, vou dizer mais outra. Eu conheço o ministro, gosto dele, mas é muito poder para um ministro só. Ele não pode cuidar do sistema prisional, tem a Secretaria Nacional de Segurança lá também, ainda tem a questão dos imigrantes, a Polícia Federal, etc, etc. Não tem condições. Já já nós vamos comentar sobre a criação do Ministério da Segurança. Então o que ocorre é isso aí, mandar apenas 99, 100 homens lá em Roraima é uma coisa. 100 homens aqui em Manaus é nada. 100 homens aqui em Manaus é nada. Muito mais produtivo, né? Aí vai uma sugestão para o governador, porque o exército já vem, o exército colocou uns de 50 homens rapidinho lá, com detectores. Pois é. É o general Neutonso, que é o nosso amigo. Ele pode muito bem o exército emprestar mil homens assim no estado. É só o presidente da república autorizar. Infelizmente, a gente vê aqui que quando mete o exército no meio, muito problema é resolvido. Eu acredito piamente nessa força e eu penso que fazer realmente essa conversa desde o início com o exército já resolve essa situação toda. Agora, o exército, a gente está vendo aqui que tem um pacto nacional com o José Mello, justamente com relação à tríplice fronteira, né? A Peru, Colômbia e Bolívia. Inclusive, nós temos um mapa aí para mostrar. Como é que está esse relacionamento, justamente esse relacionamento aí, com relação a essa tríplice fronteira para evitar essa entrada de droga de entorpecente? É bom que a população saiba que isso não é briga, né? Não é briga porque a quadrilha A, sopa de letrinha lá, né? Daqui a pouco nós vamos comentar que uma grande revista aí deve ter recebido muito caro para colocar os três na capa, né? Essa sopa de letrinha é o seguinte, ela não está brigando porque quer matar o A, o B e o C, não. Ela está brigando por dinheiro, por território, porque uma quadrilha daqui da região norte não quer que a outra quadrilha do sul entre e fique vendendo droga nos seus pontos. É só isso, pessoal. Entendam. Não fique preocupado com a rua que ele não vai entrar na sua casa, que não interessa, você não é traficante, você não fornece droga. Daí o governo do estado preparou o projeto. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, desculpa aí, eu tenho conversado muito isso aqui. Todo mundo está fazendo um alarme danado por causa desses 100 foragidos. Quantos outros, você tem ideia, eu não sei nem, eu vou te pegar de surpresa que essa pergunta nem está aqui no script. Você tem ideia de hoje quantos criminosos circulam na rua e ainda não foram presos? Mais ou menos uma ideia de quantos criminosos nós temos? Até ontem à noite, que nós estamos fechando agora, 75 foram recapturados. Dos foragidos. Só que você tem que entender que daqueles 100 que ainda estão para ser recapturados, deixa bem atenção, dos 100, vários deles já ligaram querendo se apresentar. Temos que fogem porque interessa fugir. E tem aqueles que foram obrigados a fugir porque a quadrilha obriga. Ele já faltava seis meses para ser liberado, mas aí ou você foge ou nós vamos me matar. Ou você vai fugir. Então, vamos colocar que nós teríamos aí considerado de alta periculosidade uns 30 desses 100. Que esses 30, que é o alvo principal, está sendo focado principalmente naqueles realmente que foram indiciados no 5-7, aqueles que praticaram assalto, né? Que praticaram com violência. Em cima desses, que nós damos mais uns 15 dias para que todos sejam recapturados. E a grande maioria já estão fazendo contato do advogado para se apresentar. Eu estou perguntando isso porque muita gente faz o alarme. Tem 80 foragidos na rua. Gente desses 80 que estão foragidos, tem mais ou dezenas que ainda não foram presos. Inclusive que estão no tráfico de drogas, estão tudo isso. E que a polícia, com certeza, está investigando, está correndo atrás, está buscando ordens de prisão. Mas esses 80 não têm a capacidade de desestruturar uma cidade com 2 milhões de habitantes. E agora sem comando, né? Já já nós vamos falar que eles agora ficaram sem pai e sem mãe. Ficaram sem comando. Então vamos falar do pacto. O que acontece no pacto? Não adianta, pessoal. Agora eu vou dar uma puxada de orelha aqui nos oito deputados federais e nos três senadores. O que é que vocês estão fazendo? Cobre. Vocês têm aí o telefone, e-mail? Pode ligar para os três senadores. O Amar, que foi secretário de Segurança, o Eduardo Braga, que foi governador e para a Vanessa, que aparecia 24 horas na tela na hora do impeachment. Está na hora de vocês cobrarem, porque o que acontece? Nós, já que somos prejudicados aqui no Amazonas, e o governo federal vem com essa conversa mole de 99 homens, meia dúzia de bomba e não sei o quê. O que o Amazonas precisa é de um projeto sério, que é esse que o governador está apresentando. Dar um poder de polícia ao exército, que já tem, mas ampliar esse poder, já tem uma lei. Equipar a Polícia Federal, nós não vamos nem falar o número da Polícia Federal para a gente não passar vergonha internacional. O que nós precisamos é de verba. O policial para ir para a fronteira precisa de aeronave, a aeronave é cara, embarcações são caras, entendeu? Nós precisamos disso. Se não fechar, olha ali, olha, o exército fazendo o seu trabalho. Só que ele vai um dia, ele não pode estar todo dia, não tem dinheiro. O orçamento do exército, como é que o exército vai trabalhar? Perú, Colômbia, tá certo? E a Bolívia. São os fornecedores para o mundo. Então aquela droga, daquele tiroteio no Rio de Janeiro que você vê, parte daqui, tá certo? Lá em São Paulo também, em Brasília, a droga passa por aqui, você não fabrica. Ah, droga sintética, a droga sintética é 0,000000, 0,5%. Então o que acontece? Se não houver esse projeto, é ficar enxugando o gelo e todo mundo querendo aparecer. Agora apareceu especialista, todo mundo entende. Não acredite, cobre do seu deputado federal, cobre dos senadores, verba e proteção para as fronteiras, porque o resto é conversa mole. Nós vamos ficar enxugando o gelo porque droga não cai do céu e armamento. Olha ali a fronteira, olha o tamanho dessa fronteira. Ali à esquerda, veja lá, lá na Bolívia, as embarcações precisam estar presentes, não é? E hoje, aí montam uma operação, vai daqui a 15 dias, só temos uma base em Azol, que graças ao entendimento do Doutor Sérgio, da Polícia Federal, com o Exército Brasileiro, com a Polícia Federal, conseguiram fazer um revezamento. Lá nós temos, mas só uma base não tem condição. Essa linha vermelha é o percurso da droga, é isso? Esse é o percurso. Olha só a quantidade que nós temos que fechar. Veja lá em cima na Colômbia. Entrou na Colômbia, entra na Amazônia, passa por Tefé, Letícia. Só ali nós precisaríamos naquela área de pelo menos umas três bases, pelo menos abordando as embarcações e revistando, que esse é o principal do projeto do governo do Estado, que apresentou ao governo federal. E isso custa dinheiro. É melhor gastar lá do que gastar 5 mil compresos aqui e com fuzil, com inteligência e presença. E presente. Sem a presença do Estado nessas fronteiras, a presença mesmo. Não é colocar hoje um pelotão, vai fazer uma operação hoje, para outra manhã, com a época do boi, aí a marinha vai lá, porque não tem. A marinha quer trabalhar também, a força aérea também quer. Agora, cadê verba? Para equipamento, para combustível. E é aí que entra o governo federal? Aí que entra a parte do governo federal. Porque a nossa parte aqui, o ano passado, foram 11 toneladas. Nós estamos falando de 11 mais 11 do ano trazado, que são 22 toneladas. Que deixou de chegar onde? São Paulo, Rio e tal. Por isso que existe um consumo crescente e alto aqui na nossa sociedade. É engraçado que para escoar a mercadoria da produção rural é uma dificuldade, né minha gente? Chegar a agricultura ali para o sul, a gente conseguir exportar a nossa produção rural é uma dificuldade, mas droga é tão rápida. O peixe que nós não conseguimos colocar o nosso peixe lá fora. O peixe, mas droga é tão rápida, é uma coisa impressionante. Porque o dinheiro dele não tem burocracia. Exatamente. Não passa por aprovação. Exatamente. Para liberar, você viu lá, para liberar ontem a operação aqui na Força Nacional, além de mandar quase nada, ele liga para o ministro, liga não sei para quem. Enquanto isso, o crime é tudo rápido. Ele pega um zap, quero 10 homens aqui, pum, chega. Exatamente. Preciso de um aeronave amanhã, chega. E para a gente fica essa burocracia. O Amazonas, até que enfim, essas 60 mortes, teve esse fato positivo. Qual é? O Amazonas voltou, parece que voltou a existir. Então o Amazonas agora existe, mas a nossa bancada precisa cobrar. E esse monte de material tem que ter revista, como você sabe que a gente noticiou aqui, e o regime semiaberto foi, mais uma vez aí, foi verificado que tem uma série de material. Olha, o nosso aeronave voltou a funcionar porque a revisão foi feita a final do ano. Nós temos ali, nós temos uma câmara que 600 metros, até a noite, o helicóptero já foi importante, porque ele que mostrou o pessoal escondendo, o exército foi lá com o material, um abraço, muito obrigado, general, e a todo o exército brasileiro, que de imediato 50 homens colocou rapidinho. O cara fica um mês para mandar 99. Olha, tem coisa que realmente o helicóptero, ele é insu... não tem como se discutir isso. Tem homem lá dentro, olhando o que está acontecendo aqui embaixo, a autonomia do helicóptero, então não tem como se abrir mão desse meio de proteção, desse meio de trabalho. Agora, foram encontradas barras de ferro, facas, rádios, tudo isso no regime semiaberto. Esse semiaberto vai aqui também voltar à lei de execução espenária. Esse semiaberto é uma pouca vergonha. Parabéns ao juiz lá de Roraima. Ele falou que tem uns 160 no semiaberto que passa o dia roubando, assaltando, porque hoje na pressarima de 500, estou nos eleitos para liberar esses 500. Olha só isso, gente. Aí o que acontece? O semiaberto é o paiol, é o anteparo de que fornecer equipamento para o fechado. Então, a primeira medida já vai ser fechar esse muro e acabar com o semiaberto ao lado do regime fechado. Não tem condições. Pois é, tem que ser feito em outro lugar. Preso provisório em outro lugar. Regime semiaberto é outra história. É outra história. Não tem que ficar do ladinho ali de quem está de preso de alta periculosidade, de preso que está só esperando. Eles são ameaçados. Olha, esses que fugiram, nós temos depoimento de dois presos que eles falaram. Nós tínhamos que fugir. Eles já se apresentaram. Nós estamos nem na relação, nós estamos dando baixo. Por quê? Porque é do momento que você coloca o nome dele lá, dizendo que eles já... Eu quero até que os colegas da imprensa entendam. Alguns que já se apresentaram, nós não podemos colocar na lista. Porque sabe o que vai acontecer? A quadrilha vai lá na família e vai dizer que quem mandou eles se apresentarem. Vai ameaçar o pai e a mãe. Aquelas senhoras que estão ali na Vidal, que daqui a pouco eu vou comentar, eles já têm assessoria de imprensa. Tem duas lá, viu? Vocês duas, que eu fotografei, filmei, nós estamos mandando para a inteligência, vocês vão ser presos. Vocês estavam dando assessoria de imprensa. Mandou aquela senhora ficar no meio, ajoelhada, chorando, maior onda do mundo. Nós descobrimos que aquela senhora nem filho tem. Não, meu filhinho, tá aí dentro. Tudo migué na linguagem policial. Nem filho tem. Daquela que estava lá dizendo, ah, tá aí. Chorando, meu filho, nem filho tem. Não tem, tem certeza aí. E outras, e outras tem. Teve aquele que usa lá, o pessoal que usa lá da religião, não vou citar, para não ofender, não tem culpa. Usando, compraram, são lenços caros. Não é paninho de prato enrolado na cabeça, não. Pode pegar as imagens e pesquisar. São lenços caros, roupas caras, de grife. Que tá para esconder o rosto do pessoal que tá envolvido lá. Pode verificar nas imagens lá, pode verificar. Claro que não são todos. Tem mãe que realmente tá sofrendo. Tem mãe, nós respeitamos. Tem mãe que realmente tá na luta ali. Tem mãe que não tem dinheiro para o transporte. Essa nós respeitamos. O serviço social tá ajudando. Chegam com a comidinha, levam e voltam para casa. Sabe por quê? Porque tem que ajudar o marido. Porque tem que cuidar dos filhos. Essa sim. Ali a maioria, aquelas que escondem, já foram presas. Algumas identificadas foram presas. E as outras é que fazem parte do braço do crime organizado. Das quadrilhas. Vão lá para coordenar, porque são as mais inteligentes. Olha, dá as mãos. Reza o Pai Nosso. Fotografa. E na hora eles mesmos já postam na rede social. Que não é a imprensa que faz, não. Eles mesmos já. Então você que se viu jornalista que tava na esquina. Aquela gordinha de calça preta e tal. Você sabe que você vai responder. Você que tava lá dando assessoria de imprensa. Você sabe que você vai ser preso. E eu vou mostrar a sua cara aqui. A casa caiu, né? A casa caiu. Vamos lá. São 12 horas e 23. O que mais que a gente tem aí? E nós temos agora a criação. A bancada chamada a bancada da bala. Que são os deputados. Que são coronéis, delegados, agentes, polícias federais. Foram ontem com o ministro da gestão. E estão indo hoje. Com o presidente da república. Pedindo a criação do ministério da segurança. Não dá mais. Tem que falar com o ministro. Que fala. Olha, que fala. Já teve essa reunião. Ela recebeu no documento. Eles querem o que? A criação. E nós endossamos. Nós somos favoráveis. A criação do ministério da segurança. Daí nós podemos ter o que? Uma secretaria especial pra cuidar da fronteira. Que é outro projeto surgindo aqui do Amazonas. A criação da secretaria especial de segurança de fronteira. Específico pra isso. Aí esse treinamento da força é importante. A presença do homem lá é importante. Você precisou você ter uma força 24 horas de plantão. Porque aí dá a impressão. Me lembra muito do voto de cabresto, né? Você tem que ligar. Tá pra você mandar a força nacional. Aí todo mundo vem. Aí ele manda 100 pra cá. 50 pra ali. É o lençol. Cobre a cabeça e descobre os pés. O voto de cabresto, pra quem não sabe, era na época em que começou ali a votar. O Pupu feudal lá ficava na porta junto com o cara. Vai votar em quem? O voto não era secreto. E você tinha que votar em quem o chefe queria, o dono queria, os caras queriam lá, né? É isso que o governo federal faz hoje. Olha, se você aceitar a força nacional, eu te mando verba disso. Se você aceitar isso, eu te mando isso. Então, na verdade, já era pra estar aqui na fronteira fazendo policiamento. São 12 horas e 24 minutos. O Juscelio Paiva, nesse momento, está lá no Compag, acompanhando a transferência dos 17... Não é? Ah, tá no aeroporto. Desculpe. No aeroporto, acompanhando justamente a transferência dos 17 presos que estavam no Compag e que estão indo agora pra presídios federais. Ele tá por telefone e vai conversar conosco agora. São 12 horas e 24 minutos. Juscelio, me ouve. Oi, Márcia Lasmar, eu ouço o time. Nós estamos nesse momento, aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes, os 17 presos que foram transferidos para os presídios federais, chegaram agora a pouco, a cerca de 15 minutos, foram escoltados, né? Escolta, é resto pelos policiais do batalhão de sócio, também da ronda assistiva Cândido Mariano e também por um helicóptero da polícia militar. Aqui no aeroporto, a esfolta já ficou por conta de policiais federais. Nesse momento, Márcia Lasmar, o caminhão da Secretaria de Administração Penitenciária ainda está estacionado, os presos ainda não foram levados até o helicóptero da Polícia Federal e esse vai ficar responsável para levá-los até as cidades onde ficarão os presídios federais que eles ficarão presos a partir de agora. Agora, o Juscelio tinha muita gente que estava reclamando por que estava demorando para chegar ao aeroporto. Eles foram ainda fazer o exame de corpo de delito, não é isso? Esse procedimento de exame de corpo de delito foi um procedimento demorado. Eles fizeram lá, no primeiro peloção de batalhão de sócio, ali na entrada da barreira, da BR-74, eles fizeram lá, foi durante toda a manhã, um procedimento demorado. Lá foi uma parte que eles chamaram de criagem. Para ser mais preciso, os presos saíram lá do batalhão de sócio às 11h30 esta manhã e vieram em direção aqui, eles entraram pelo portão terminal 2 do aeroporto internacional Eduardo Gomes, que é o Eduardinho, e só que agora eles vão decolar daqui do aeroporto internacional Eduardo Gomes com uma aeronave da Polícia Federal. Juscelio, muito obrigada. Juscelio fala agora lá do aeroporto, onde está acompanhando toda essa transferência de 17 presos de alta periculosidade, que foram os líderes do massacre, que tirou a vida de 56 presos no complexo penitenciário Anísio Jobim. O Juscelio Pava está acompanhando essa transferência para presídios federais e outras informações você vai acompanhar logo mais às 16h15 no jornal Em Tempo aqui na TV. Então fica ligado aí que tem outras informações. Mas agora eu quero conversar com o Hilton aqui. Hilton, 17 transferidos de alta periculosidade e por que que houve essa necessidade de transferir essas 17 pessoas? Primeiro, foram identificados, a grande maioria já foram indiciados por homicídio. Tá certo? Brilhante trabalho da Secretaria de Inteligência, da Delegacia de Homicídio, doutor Ivo à frente, com um grupo de diversos delegados, com apoio da Polícia Federal. Então o inquérito policial foi feito, eles vão responder pelos homicídios. Foram identificados que foram eles que determinaram e alguns deles participaram efetivamente. Pelas gravações, pelas postagens, testemunhas que nós estamos protegendo, são aqueles nomes que nós não podemos divulgar, que já se apresentaram e identificaram. E outra, quando você corta a cabeça de qualquer quadrilha, a quadrilha fica esfacelada. Então até nomearem o outro, como esses dois que apareceram aí, no caso, esses dois eu posso falar, não gosto de promover vagabundo, mas eu vou falar. O Garrote e o Arabá, esses dois que estavam negociando com o juiz, que não eram nem terceiro escalão, mas na ausência dos chefes, passaram a ser promovidos, passaram a ser o segundo escalão. Então agora a quadrilha fica sem comando. Então vai demorar mais uns seis meses, oito meses, até que eles nomeiem outro e tal. Eles vão para o regime diferenciado. Lá funciona o negócio. Só sai uma vez por dia do xadrez, são celas individuais, só fala com o advogado pelo parlatório, ou seja, contato com o mundo externo, nada. E lá até o Fernandinho Beira Mar chorou, só para você ter uma ideia como a bronca lá é séria. E é lá onde estão o João Branco e aquele outro preso também, é chefe. É, mas só que eles não vão, quando podemos falar, ainda por questão de segurança, mas posso adiantar que todos não ficarão no mesmo presídio. Vão ser divididos em diversos estados. É importante esclarecer isso, porque tem muita gente pensando, né? Por isso que é uma aeronave potente, porque vai parar primeiro numa determinada capital, depois vai parar na outra e na outra. Eles vão ser divididos, vão ficar em estados, em prisões federais. Ah, mas vai para a prisão estadual. Negativo. Vão todas ficar no regime diferenciado de prisão. Então vão todas para unidades federais. E a grande confusão toda desse massacre todo começou, infelizmente, porque, se o Wilton me corrigir se eu estiver errada, porque é o que a gente tem sabido aqui, tanto aqui no meio de comunicação, quanto como cidadãos, né? É o que a gente tem sabido é que eles começaram essa confusão toda, porque estavam querendo o João Branco e o Zé Roberto da Compensa de volta, que estão em presídios federais. Foi por isso que a coisa toda começou? Também. Também por causa disso? Isso aí também no final. Isso eles vêm pleiteando desde o ano passado, que é a chamada, a volta dos manos. Nós queremos, diversas cartas foram publicadas, nós queremos os manos de volta, queremos os manos. Isso eles fazem em todos os estados, não é só aqui. Fizeram em Recife, fizeram lá no Rio, fizeram em São Paulo, fizeram agora em Santa Catarina. Isso é praxe. Fizeram lá no Maranhão, isso é praxe, esse pedido deles. Aqui eles deixaram por último, porque o que aconteceu aqui? Uma quadrilha regional, uma quadrilha regional, não vou fazer como essa revista, que deve ter recebido uma grana pra publicar, dar manchete pra Andirar, pede pra mostrar um cidadão de bem a pesquisa científica, que eles colocam lá atrás no rodapé. Então o que ocorre? Eles sabem que essa quadrilha regional não aceitou a entrada da quadrilha do Sul. Entendi. E já estavam ganhando terreno, ou seja, lá na fronteira, já estavam falando a linguagem dos ribeirinhos, que são cooptados, dos índios e das Farc, que fizeram um acordo agora, fizeram um acordo, estão entregando as armas, essas armas e as que sobram. Eles vão ficar desempregados, os guerrilheiros da Farc. E esse pessoal do Sul, que tem mais traquejo, já estavam recrutando soldados lá na fronteira. E aí o pessoal do Norte disse, não, a área aqui é nossa. Então essa quadrilha aqui do Norte eliminou sua cabeça. E surgiu contra. Foi só briga por dinheiro, como diz o doutor Sérgio, é só dinheiro e droga. Se fechar a porta lá atrás, o assunto é resolvido. Obrigada, Hilton, por mais um dia. Muito obrigada. O Hilton vai continuar aqui com a gente um pedacinho, que a gente vai chamar o Fred, que está lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ele já entrou. E vai entrar novamente para dizer como é que está o clima lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que está aqui com a gente. Olha lá, Fred. Pois é, Márcio. Voltamos mais uma vez direto da frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Movimentação aqui, até menor do que mais cedo, quando nós entramos ao vivo, falando sobre os familiares que continuam aqui na frente em busca de informações. Mais cedo, estava sendo realizado um cadastro para as famílias que querem entregar algum material para os outros familiares, os detentos que estão lá dentro. Eu já disse anteriormente, só que agora, aqui na cadeia, tem um pouco mais de 260 presos com a transferência desses 17. Segundo informações que nós temos, lá dentro eles estão divididos. Uma parte está na enfermaria e a outra no pavilhão A, justamente para evitar mais confusões. O cadastro, na verdade, tem alguns familiares que ainda estão fazendo. É uma pessoa por família que vem aqui, dá o nome para a funcionária da cadeia que está aqui anotando e aí essas pessoas podem entregar roupas, basicamente duas peças de cada. Alimentos não, porque alimento lá dentro o pessoal da cadeia é que dá para os detentos. A gente não tem, por enquanto, movimentação da Força Nacional. A gente sabe que a Força Nacional chegou ontem a Manaus, mas por enquanto ainda não tem qualquer tipo de movimentação desse tipo. E a gente fica aqui acompanhando a expectativa, porque eles vão ajudar a fazer a segurança aqui da cadeia pública. Eu falei anteriormente sobre o processo de indenização. Eu vou só falar bem rapidamente aí para as famílias vítimas do massacre. A Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado se reuniram já para tentar dar agilidade a esse processo. Ainda não se sabe ao certo o valor que cada família vai receber, mas estipula-se que esteja na casa dos cinco dígitos, ou seja, pelo menos 10 mil reais. Nos dias 20 e 21 desse mês vai ser realizado um mutirão na Defensoria Pública para essas famílias, então, irem atrás dos direitos. Dia 20 e 21 você pode anotar aí. Por enquanto, como eu falei, movimentação é essa, aqui na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Fred. A gente vai encerrando aqui a participação, principalmente do Hilton. Obrigada, viu, Hilton. Amanhã tem mais Hilton aqui no programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo para o pessoal do 11º DIP, J. Neto, policial militar e... Segunda SICOM, comandante da 2ª SICOM e mais um... E o pessoal do Féria e do DSO também, que muito obrigado lá e agradeço. Gente, muito obrigada, viu? Um grande beijo para todos vocês. 12h33, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí não, você que está aí, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho